A pescaria de trair é uma das mais divertidas e uma das mais comuns no Brasil. Nesse vídeo você vai aprender não uma, mas duas maneiras de montar o seu equipamento para praticar essa pescaria. Foco na tela! Bem-vindo ao Pesca e Prosa, canal de pesca mais interativo do YouTube. Eu sou o Elisiriano, pescador esportivo apaixonado por invenções. Nesse canal eu vou trazer para você dicas, técnicas, pescarias e invenções para facilitar o dia a dia do pescador. No vídeo de hoje, duas maneiras de montar o seu equipamento para pescaria de trair. A primeira opção vai ser com o varejão aqui, varinha de bambu. Então eu vou pegar uma linha aqui, uma linha 0,40mm, uma linha verde fluorescente, amarelo fluorescente aí. A gente vai fazer o quê? Vai passar um chumbo de 4g aqui. Passou o chumbinho redondo lá de 4g, deixa subir. O que você vai fazer? Vai amarrar o castor. O castor aqui, cabo de aço. Faz lá o nó que você gosta de fazer, que você é acostumado a fazer. Inclusive, se você quiser aprender a fazer um nó de líder aí, vai aparecer um vídeo aí em cima agora sobre como dar nó em azol, nó em líder. Se você não souber dar nó, assiste esse vídeo que você vai aprender também. Tá aí o castor amarrado, acho que vocês estão conseguindo ver bem. E aí você vai abrir aqui a parte de baixo do castor e vai colocar o seu anzol. Que aqui é um chinú número 9 da Marina Sports. Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. Tá montado aí o primeiro chicote. Eu gosto de usar o anzol chinú número 9, porque a isca que eu uso muito é o lambarim. E ele mantém o lambarim mais tempo vivo. Mas se você for usar outra isca aí, você pode aumentar o tamanho do anzol também. Fechou? Agora vamos pra nossa segunda dica. Antes da gente passar pra nossa segunda maneira de montar o equipamento aí, que é top, você vai gostar? Queria deixar uma dica pro pessoal que é de Londrina e região. Todo o material de pesca que você viu nesse vídeo foi comprado lá no Pet Mix. Pet Mix é um pet shop, casa de artigos pra pescaria que fica aqui em Londrina, na rua Guilhermina Lamã, número 112, no Jardim Catuaí. O endereço vai passar aqui embaixo pra vocês e o Instagram de lá também. Pessoal, o preço dos meninos é top. Bem barato os produtos. E o atendimento dos caras nem se fala. Só você sendo atendido pra você ver como é legal. Quem for de Londrina e região, sabe o lugar pra comprar produto de festa. Pet Mix. Vamos pra nossa segunda maneira de montar o equipamento aí, que é no molinete. Pessoal, essa maneira aí vai ter uma dica especial pra vocês. E depois eu vou ensinar a você como trabalhar, porque isso aqui não adianta só montar. Você tem que saber trabalhar a isca desse segundo jeito aqui. Primeiro de tudo uma boia aí, ó, de tamanho grande aí, ó. Dessa de passar e prender na linha, ó. Passou, deixou lá aproximadamente 40 centímetros de linha. Prendeu aqui, ó. Prendeu a boinha na linha. O que a gente vai fazer agora? Vai amarrar na ponta da linha o mesmo castor aí, ó. É um cabo de aço. Sem chumbada dessa vez. Vai dar o nó aqui, ó. Tá feito o nó lá, amarramos o cabo de aço. Agora vem a dica especial que eu falei, tá? Primeira dica. Esse aqui é o anzol caneludo, pessoal. Isso aqui é um anzol que serve pra essa pescaria demais. Você consegue enfiar o lambari, enfiar o anzol inteiro dentro do lambari. E vai ficar muito bom na hora de trabalhar a isca, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho pra vocês. Prendeu o anzol caneludo, ficou dessa maneira. Agora vamos aprender como trabalhar essa isca. Pessoal, o que você vai fazer? Vai amessar aí o teu... Vai amessar a tua isca nas beiradas, tá? Da lagoa que você for pescar ou do rio. E vai trabalhar como se fosse uma isca artificial. Recolhendo e dando toque na ponta da vara ali. Quando você dá o toque, essa boinha, ela vai fazer um volume na água, o bagulho. Vai atrair as traíras que vão atacar o lambari aqui atrás. E o anzol caneludo, ele cobre certinho o lambari aqui. Então o ataque é certeiro de você pegar as traíras. E essa dica com certeza vai ser top aí pra você. Vai aumentar teu resultado e tua diversão. Então já deixa o like nesse vídeo. Não quer perder conteúdo como esse? Se inscreve no canal. Quer aprender uma técnica top pra fazer pescaria de tilápia? Assiste esse vídeo aqui, ó. Criei uma técnica fenomenal. Também tem uma ceva que tá atraindo as tilápias grandes aí pro barranco de qualquer região. Assiste esse vídeo aqui que você vai aprender a fazer ela. Te vejo em um desses dois lugares. Tchau, obrigado! Tchau, tchau!